O que eu vou agarrar-te muito da noite Por uma estrada curida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou-me agarrar aos seus cabelos Para não cair no seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que podia no suporte Vou-me perder de madrugada Para te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalcada Vou-me deitar no seu cansaço Sem importar que nesse instante Um sol dominado ou se domino Vou-me sentir como um gigante Ou nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso aluno ser E na grandeza desse instante O amor que avalga sem saber Na beleza dessa hora O sol nos espera pra nascer E ainda brilham de manhã